A galera que foi pro show, passou a noite na balada, foi pra boate, falou alto a noite inteira, chegou em casa rouco e aí vai ter que trabalhar. Como é que faz? Dá pra melhorar ali a voz? Dá, tranquilamente. Qual exercício, por exemplo? Primeiro, antes de ir, deveria ter feito um aquecimento. Deverá fazer esse aquecimento. Quais são esses exercícios? Nós chamamos de exercícios pra melhorar a respiração e pra soltar a articulação. Então, por exemplo, exercícios respiratórios. Inspirar, colocar o ar pra dentro e expirar. Movimentando toda essa estrutura relacionada ao pulmão, né? As costelas. E existem também alguns exercícios de vibração pra melhorar o massageamento da prega vocal. Que nós chamamos de fricativos, que seriam... Que são exercícios que vão estar massageando e ativando a circulação. Esses seriam básicos de aquecimento. Após a balada, que você já... Primeiro, deveria não cometer os abusos, né? Porque se tem barulho, se tem som, se tem gelados, deveriam ser evitados. Mas se você cedeu e precisa realmente trabalhar no dia seguinte, O melhor exercício é ficar calado. E fazer repouso vocal. Silêncio, então. Silêncio. Porque se chega em casa, vai ligar pro colega pra contar toda a noitada, acorda de manhã e conversando com todo mundo, você vai permanecer roubo.